Pô Thier, meu golinho correu para o solto do mato, não quer mais brigar, como que você faz para estar voltando ele brigar novamente e estar esquentando ele? Música Quero mandar um salve aqui para toda a rapaziada, toda a minha família que nos segue aqui no canal Thier do Azul no Papa Capim Obrigado de coração a todos vocês, já passei num trechinho ali, umas moradas ali de uns golinhos pretos E eu já passei direto, vocês vão entender tudo isso aí até o decorrer do final do vídeo Quero mandar um salve aqui para meu parceiro Ítalo, meu parceiro aqui Edinaldo, meu parceiro aqui Canal Jaqueira, família Está sempre comentando aí vários comentários dele aí nos nossos vídeos, fortalecendo Eu sei, família, que isso aí tudo é para fortalecer muitos comentários dele, isso aí é tudo para fortalecer o canal Vocês estão ajudando demais esse canal, de coração mesmo, família Com like de vocês, com comentário, vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando Obrigado de coração a todos vocês, família Um salve aqui para meu parceiro Gustavo E faltar salve aqui, família, para vocês Vocês comentam aqui embaixo que eu vou mandar salve para todos vocês, beleza? Família, assiste esse vídeo até o final, vai valer muito a pena Vocês vão assistir esse vídeo até o final Posso ser que vocês estejam fazendo um manejo errado no golar de vocês, tanto parco como preto E vocês não estejam acertando seu golinho aí, nem fogueando ele, entendeu, família? Então, família, eu quero agradecer a todos vocês de coração Toda rapaziada que vem representando aí de coração mesmo, satisfação imensa A todos vocês, família Então assim, família, obrigado de coração mesmo a toda rapaziada que vem nos representando aí com like, com comentário Vocês ajudam demais, nosso canal Eu cheguei aqui num brejinho aqui, ó Um monte de golinho aqui E aqui já começa o erro Vou explicar para vocês Posso ser o manejo errado que vocês estejam fazendo Primeiro, família, vocês chegaram no trecho, logo na morada E descobriram o golinho de vocês que tomam Logo na morada do golinho é preto Isso gela seu golinho, família Vocês viram que eu saí lá de cima, o golinho já veio descoberto lá de cima Eu já vim aprontando ele, entendeu, família? Ele andando com ele É nesse manejo aqui, ó Com a galinha na mão E aí o golinho saiu cantando A partir do momento que eu me separar daqui, ó Ele vai abrir o canto novamente Ele está indo para cá, para lá, olhando o golinho pretinho ali E eu vou explicar para vocês Ele está aqui em cima, aqui, ó O golinho Entendeu, rapaziada? Quando você chega num local, numa morada de um golinho preto Seja lá o preto, o parro Pô, tem o meu golinho preto Fica correndo para o parro de um solto É normal, família A grande maioria de golinhos pretos Eles se enfermam com os golinhos pardos Pô, Terry, como eu faço para estar Fazendo o meu golinho preto Brigar com o parro Já separei ali, já, família Já abri o canto Já está sentindo falta Ele está só escutando só Está dando umas vetaninhas aqui, família O tempo está mudando aqui, família Agora para frio Já está sentindo falta A partir do momento que eu me separar Ele vai ficar só escutando o chão de longe Isso já está fogueando o seu golinho Entendeu, família? Ele já está fogueando Só de estar escutando esses cantos Esse chão de longe Beleza? A partir do momento que você vai mais se separando Daquele trecho Ela vai mais fogueando ainda Ela vai sentindo mais falta ainda Entendeu, família? Diferente quando você chega já num local Você acha uma morada de um pretinho E você fica ansioso Eu já fiz isso aí muitas vezes Muitas vezes, família Já fiz demais Já fiz muito erro Na criação Por isso que hoje Eu não quero que vocês Errem igual eu errei Entendeu, rapaziada? Eu quero que vocês Façam da maneira certa E correta Por quê? Se eu chegar ali, família E pendurar logo o golinho Não mostrei nenhuma femezinha a ele Não mostrei nenhuma femezinha Num biquinho preto O golinho nem se enfermou Não está fogueado Eu vou colocar ali O golinho vai dar uma brigadinha Por mais que ele esteja fibra Por mais que ele esteja na ordem Ele vai correr Porque eu descobri direto Na morada do golinho, família Qualquer um Se chegar Se você chegar Numa favela ali Você chegar numa favela Você não conhece ninguém ali Você vai chegar logo De surpresa ali Você vai ficar perdido Sem saber o que fazer, família Você vai levar um pau Beleza? Então é do mesmo jeito É as aves As aves Elas não tem defeito Somos nós mesmos Que colocamos na aves Entendeu, família? Que você está esquentando Seu golinho Fogueando seu golinho Depois você leva A esse trecho E também pode ser A possibilidade, família Que seu golinho Não gosta de campo Beleza? Pode ser que seu golinho Seja um golinho De baderno Só de rua Entendeu? Pode ser isso aí também Pode ser que seu golinho Seja braço E demore um pouquinho O danado já está aqui Já está aqui em cima Eu vou colocar esse Para brigar daqui a pouco Vocês vão ver Entendeu, família? Então isso é normal Isso é normal, família Eu estou dando só distância Eu quero só que eles Se escutem Entendeu, família? Mas o outro é insistente Então assim Seu golinho não está brigando Seu golinho correu Família Possa ser esse motivo aí Beleza? Que seu golinho Chegou logo na morada do outro Se descobriu logo na morada do outro Ou também Posso ser que seu golinho Ele não esteja pronto Você não está maceteando ele ainda Beleza? Então leva em um local De uns pretinhos De uns pardinhos Deixa ele ficar bem à vontade Para ver a fêmea Fofinha Se enfermando todo Entremendo na zinha Ele vai ficar doido demais Doido, doido mesmo Então assim Isso vai foguando Seu golinho Não é das primeiras tacadas Que você já vai Está fazendo esses manejos Logo colocando para brigar Faz manejo de canto logo, família Faz manejo só de canto Só de calmaria Depois você puxa Para o estresse Puxa só para a briga Entendeu, família? E também dá uns descanso Na briga também Não força muito Só na briga Você vai desgastar muito Seu golinho Se você pegar um golinho Esperto aí no campo Um golinho que bata muito no seu Seu golinho vai criando medo Então por isso que eu falo Para a rapaziada Desde o começo Quando eu lancei o canal Eu falo para a rapaziada direto Tem variedade de manejo De azulão Muito manejo de azulão Eu tenho para mais de Quatrocentos e poucos vídeos Sobre manejo de azulão também De golinho De coleiro Papacapim Tem os manejos de bigodinho também Caboculinho Muito manejo Tem aí No canal Então assim, família Você precisa de ter paciência E persistir Pode ser que seu golinho Seja um golinho bravo Entendeu? Que não estou falando para vocês Seu golinho vai demorar um pouquinho A aprontar Beleza? Vamos descer lá agora Família Ele não viu Nenhuma femezinha Nenhuma femezinha Ele não viu Eu vou mostrar para vocês A realidade agora Depois que eu Separei esse golinho ali Do outro Como é que ele vai se transformar Vai acompanhando aí Família Se ele der essa brigadazinha Aí vamos encontrar ali Uma Brigazinha para o golinho Olha os padrinhos ali Família Acabou de chegar Olha lá Olha a briga Olha a briga Olha Eu não quero forçar muito Eu deixei ele dar uma brigadazinha E dar uma espantada Sai fora desse trecho Olha Olha a briga Olha a briga Olha 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 Eu não quero forçar muito Família Deixei ele dar uma família Olha Ele cantando na cara dele Olha Olha a briga Olha Olha ele cantando Olha 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 Olha